Este programa procura capacitar institucionalmente, capacitar os líderes, os recursos humanos, para que apostem cada vez mais nos novos paradigmas da ação local, que são o desenvolvimento económico e competitividade económica local e a intervenção e integração social. O poder local teve um papel fundamental no nosso regime democrático, no desenvolvimento e na melhoria das condições de vida das populações, mas tem hoje um papel novo para o futuro. Ao nível da competitividade económica local, do desenvolvimento social, os municípios vão ter novas funções. Vão ter essas funções com o Portugal 2020, o novo ciclo de fundos europeus, vão ter essas funções com as novas competências no quadro do processo de centralização que este governo iniciou e este programa capacitar, que é extremamente ambicioso, também extremamente inovador ao nível dos instrumentos de capacitação que cria, vai permitir aos municípios, aos autarcas, aos gestores municipais, realmente desempenhar com grande sucesso no futuro essas funções novas no domínio da descentralização, mas também um papel muito importante ao nível da competitividade e do desenvolvimento social que o Portugal 2020 lhes atribui.